Música 2K21 é o ano, tô cheio de plano e as interesseira bota Pra mamar, mestre deste leonato, mostrar meus estratos Muita mansão, cê vai ter que pular pra chegar Onde eu tô, inimigo se faz de amigo Larga de história triste, quem tá por corre vai ter que se arriscar Vai, bom tipo 171, tá vindo diferente Os dados já foram confirmados, eu tô fazendo estrago Música Pra não tá perdendo nenhum vídeo, certo rapaziada Mano, quero ver geral também indo lá no canal do Geek Game, tá ligado O moleque caprichou juntamente comigo aí, tá ligado Fazendo esse GTA, e é isso aí, tá ligado rapaziada Então, quero ver geral indo lá também no canal do Pivete, certo Mano, se você quiser baixar esse GTA é só você lá nos comentários fixados, beleza E é isso aí rapaziada, GTAs não tá de qualidade Tá pesando apenas 200 MB, tá ligado Como é que cês podem ver aí, a vegetação tá muito da hora Vai vendo esses pés de coca aí rapaziada Cê é louco, ó o palhação do mal aqui também Ave Maria rapaziada A Grove Street também tá modificada aí, ó Tem uns povos sentados aí nos bancos Vai vendo Pivete, ó o gráficozão desse GTA Ficou muito brabo, tá ligado Tá de responsabilidade rapaziada Mano, quero ver geral baixando esse GTA Porque o GTA tá, mano, cê é louco GTAzão tá pedrado hein Vai segurando, vai vendo aqui rapaziada A Grove Street também tá modificada aí, ó Cheio de árvores no bagulho, tá ligado E pra pegar as skins é muito fácil rapaziada Só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo O up, sobe, o down, desce Pra selecionar é só clicar no meio da tela Certo rapaziada Então vamos tá mostrando as skins que tão modificadas Nesse GTA pra vocês, certo Bom, a primeira aí é a Detroit, tá ligado A outra aí é a mestre do palhação A Andre Vai tá tendo essa skin aqui, ó O cara todo chavão, tá ligado Na Big B Slim Vai ter esse cara aqui da camisa do Real Madrid Certo rapaziada Vamos tá ficando com essa aqui do palhação Porque eu achei mais da hora, tá ligado Então é isso aí, ó Vamos tá mostrando aqui agora as motos pra vocês A primeira moto que vai tá modificada rapaziada Não vai tá Vai tá na freeway aqui, tá ligado E pra pôr em primeira pessoa é muito fácil É só você girar o analógico, tá ligado E trocar de arma ao mesmo tempo dessa forma Tá ligado rapaziada E vai vendo rapaziada As motos tão contendo um ronco modificado, tá ligado Essa aqui principalmente rapaziada Essa aqui cê é louco O ronco dessa moto que tá muito chave Cês tem que baixar o GTA pra ficar Mano, pra escutar o ronco dessa moto Rapaziada Eu tive que tirar na edição, tá ligado Por conta que Eu não tô querendo gravar mais com o fone, tá ligado Só fora do fone agora Arrindo de novo Do jeito que eu gravava antigamente, tá ligado Mas o ronco dessa moto tá muito brabo rapaziada Cês tem que ouvir o ronco dessa bichona Como é que tá Ó, tá só o cana A fãs da 150 tá um barulheira da pega rapaziada Ó, cê é louco Mano, a Groove Street tá modificada Até o posto aqui rapaziada Ó os pés de banana aí, ó Bananeira Cê é louco, fi Ó, tem uns caras aqui consertando o carro Ó, o posto todo sujo aí Ó, com o bagulho no chão Cê é louco Com umas lixeiras rapaziada A animação no posto ficou bem da hora também rapaziada E as motos também Cê é louco Tá contendo um carro também Que eu vou tá mostrando no finalzinho do vídeo Certo rapaziada Não tá parando aqui ó Vamos então ir pra próxima moto Certo A próxima moto é uma XJ6 rapaziada É, lembrando que eu não sou de colocar muito o XJ A Honda, essas motos, tá ligado No GTA Mas como que já tinha um tempo que eu fazia GTA E não colocava a XJ6, tá ligado Essas motos Então eu resolvi colocar a XJ6 Nesse GTA aqui, tá ligado Vai vendo rapaziada O ronco dessa aqui também tá diferenciado Diferente do que cês tão acostumado de ouvir, tá ligado Tipo o ronco dela O ronco final não tá bugado, tá ligado E tá bem parecido mesmo Tá bem realista Isso é louco Se você ainda não deixou o likezão no vídeo rapaziada Já deixa o like aí, tá ligado Já se inscreve também no canal Fortalece nós aí, tá ligado Naquele jeitão Isso é louco, filho GTAzão Tá de qualidade Vai vendo essas vegetações rapaziada A vegetação também ficou muito da hora, tá ligado E já vamos parar aqui Já pra ir pra próxima moto, tá ligado Eu não sei se cês observou, tá ligado Mas sempre para aqui nesse lugar Vai vendo, pivete Ó, próxima motinha aqui, ó É essa carenada, rapaziada A CBR600 A bichona tá naquele jeitão Fih, tá muito chato, tá ligado Tem umas pessoas que não gostam, tá ligado Eu sei Mas tem umas pessoas que gostam, tá ligado Eu principalmente Eu gosto dessas motos, tá ligado Mas não muito Eu prefiro mais a Naked, tá ligado Que é a XJ6, Hornet Entendeu Não custo muito essa carenada Mas eu gosto, rapaziada Tem umas que dá pra levar, entendeu Ó Cê é louco Só dá pra mandar os grausão Daquele jeitão, rapaziada Ainda com esse zonco modificado aqui Realista Cê é louco Pivete, o GTAzão ficou brabo Cê é louco, rapaziada Eu e o Geek Game lançou um GTAzão brabo Enfim E vai ser assim agora, tá ligado, rapaziada Vou começar a trazer o meu GTA novamente aí pra vocês Entendeu Já vamos parar aqui Vamos pra próxima moto agora, né E é isso aí, tá ligado Vou começar a trazer o meu GTA novamente aí pra vocês, mano Cês sempre tá pedindo aí nos comentários Dizendo que O GTA meu só roda no celular de vocês, tá ligado Tem uns moleque que fala que O GTA meu só roda no celular deles, tá ligado E os outros não roda Entendeu É porque eu faço o bagulho leve, tá ligado, rapaziada Eu já manjo, já Já tenho as manhas já dos bagulhos, entendeu Então Eu já Já sei como é que é, tá ligado Porque eu também tive celular fraco, viado Tive aquele UJ2 Prime, então Eu tinha que lançar GTA fraco, tá ligado Por conta do meu celular que era fraco Não dava pra fazer um GTA pesado Entendeu E agora com esse celular aqui dá, tá ligado Porém, como é que eu uso o APK 2.0 O APK 2.0 impede de eu colocar muita coisa, tá ligado Muito mod, então Não dá pra me criar um GTA modificado pesado, tá ligado De 300 MB pra cima Então, no caso, eu só trago esses aqui Assim, de 100, de 200 MB, tá ligado No vídeo passado Eu não sei se eu vou estar deixando o card aqui pra vocês, tá ligado Mas eu fiz um GTA Tá ligado Que ele ficou 195 MB Esse aqui já tá uns 205 MB, tá ligado, rapaziada Então eu trago sempre assim Um de 100 MB, outro de 200 Tá ligado Pra variar Aí, ó Próxima motinha aqui, ó Essa titanzeira aqui, ó Muito braba, tá ligado Qual os gráficosão desse GTA, moleque Vai segurando, pivete Ó, já vou estar aqui pro peãozinho aqui com ela aqui, então, rapaziada Porque Cê é louco, olha O ronco dela também tá modificado, tá ligado Não tá diferente, rapaziada Só um Você já escutou o ronco dessa daqui Tá ligado Eu até esqueci de falar também Mas o ronco da XRE Ela tá com Como é que dá o nome? Arruela, tá ligado Não sei se vocês sabem o que é arruela É que põe no escapamento Aquele É um arruelazinha, mano Não sei se vocês sabem o que que é, tá ligado É um arruela que coloca no escapamento Que a moto fica com um roco diferente, tá ligado Ficou da hora demais, rapaziada Cê é louco O GTAzão que eu fiz Mas o Gui ficou muito brabo, filho Tá de responsabilidade Cê é louco, olha Já estamos descendo aqui, ó Fazendo aquela mini trilha Tá ligado, filho A gente só bora, rapaziada Já vamos estar mostrando os carros aqui também Modificados pra vocês, tá ligado Só vou descer a ruazinha aqui Tá ligado Olha só, rapaziada Essa vegetação Eu tô viajando, hein, filho Eu coloquei essa vegetaçãozão aí, ó Muito braba O gráfico aí que o Gui colocou também Ficou muito da hora, tá ligado Isso é doido Nós dois fizemos GTA braba, rapaziada Foi de um dia pro outro assim, tá ligado Do nada Nós falamos Vamos fazer, vamos Pronto, tá ligado Ficou uma semana sem fazer o GTA Aí quando Deu acho que quinta-feira Tá ligado Acho que quando deu quinta-feira Nós começou a fazer, ó Opa aí, rapaziada Como é que tá o bagulho Ó Tá pego O bagulho A moto tava descendo Eu nem vi Ó a cor dessa água, rapaziada Essa é louca Azulzinha, tá ligado Isso aqui porque tá no máximo gráfico, beleza Mas se vocês preferirem Vocês podem tá diminuindo Mas Creio eu que não vai ficar a mesma coisa Tá ligado, rapaziada Então é isso aí Você vê a melhor configuração aí pra vocês Que eu esqueci de mostrar nesse vídeo Tá ligado, rapaziada Bom Vamos tá vindo aqui, ó Selecionando os carros Vamos tá passando aqui pro lado esquerdo Beleza Primeiro carro aqui Como vocês podem ver É esse Gol quadrado aqui, rapaziada Rebaixado Tá ligado, vai ter mais dois carros aí Um Golf E Um Açaveiro Açaveiro eu vou tá mostrando pra vocês Já já, tá ligado Como vocês podem ver aí Tem como mudar de cor também do carro Vou tá deixando esse vermelhozinho aqui, ó Que eu achei da hora, tá ligado E é isso aí, rapaziada Vamos tá mostrando aqui a Açaveiro, tá ligado, rapaziada E o outro carro é um Golf Então Se vocês quiserem saber aí Ver o outro carro, mano É só você baixar o GTA aí, tá ligado Que o GTAzão tá de qualidade E tá muito monstro, rapaziada Então Eu vou ficando por aqui Já deixa o likezão no vídeo aí pra nós Já se inscreve também no canal E tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui É nóis, hein